Inglaterra, 1759 Inglaterra, 1759 Inglaterra, 1859 O Marcos está morto! Já deu certo! Já deu certo! Bom, parece que foi um corte bem profundo, não? Sim, foi um corte bem profundo. Está longe de ter sido o acidente. E os empregados, ouviram algo estranho? Estavam todos na cozinha na do crime. Qualquer pessoa pode ter subido no quarto do seu Marcos para matar ele. Sim, já irão levar o corpo para o Necrotério. Bom, muito obrigado. Boa noite, senhora Maia. Boa noite. Dois péssimos. Gostaria de fazer algumas perguntas? Não estou muito bem, mas vou ver se posso ajudá-lo. Bom, o seu marido estava diferente esses dias? Quando se tratava do trabalho dele, sempre tinha algo que o preocupava. Entendo. E a senhora tem ideia de quem poderia ter feito isso? Sua filha não estava muito chocada com sua morte. Mas quem sou eu para falar alguma coisa? Entendo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você estava na festa hoje? Estava sim. Qual a razão da minha família? Olha, até o momento eu era garçom. Mas o trabalho é melhor nas indústrias do senhor Maia. Ele investe muito dinheiro nessas indústrias. Mas, tanto essa festa foi comemoração do sucesso de seu novo investimento. Olha, senhor, estou com muita pressa. Eu acredito que você queria receber mais informações do senhor Maia. Pergunte ao Pedro aí que eu trabalhava com ele. Você ajudou muito. Obrigado. Olá. Olá, eu posso ajudá-lo? Bom, você era mais do senhor Maia, não? Sim, eu era braço direito meu amigo. Eu posso ajudá-lo? Eu queria saber, como ele era na empresa, se relacionava? Olha, o senhor Maia era um homem bom para os seus trabalhadores. Nunca deu problema assim. Mas, claro, a indústria sempre tem problema. Um problema ali. Um despedimento. Mas, nada fora do comum. E você tem ideia de quem pode ter feito isso com ele? Olha, não sei que poderia cometer isso. Talvez, não. Não, não. Estou me precipitando. Não, fale, fale. Olha, o senhor Vistamante era o nosso maior rival das indústrias. Ele tem muito rancor do senhor Marcos por ter tirado ele do topo do mercado. Mas, não tenho certeza se cometeria isso. É a única pessoa que veio em minha mente. Desculpa. Obrigado. Seja o dono. Disponho. E aí, o que você conseguiu? Bom, dois respeitos. O senhor Vistamante, que era um rival, e a sua própria filha que vai ter feito isso como motivo de herança. O quê? Estou voltando para a delegacia. Eu vou ir para casa que eu não vou conseguir nada aqui hoje. mono. Olá, senhora Marcos, posso ajudar em algo? Voltei para fazer algumas perguntas. É que estou muito ocupada. Estou indo à igreja agora e eu vou acender uma vela para o meu marido. Ele adoraria se eu fizesse isso. Bom, onde está a vela hoje? Amanhã de manhã. É porque os parentes dele não chegaram a tempo, então eu achei mais apropriado. Desculpe o combo. Obrigado. Olá, filha. Detetive e brisca gosto. Uma hora ruim? Não. Uma hora ou outra vocês viriam, então não seja agora. Suponha que acha que matei meu pai detetive. Na verdade, eu só gostaria de fazer algumas perguntas. Se fosse apenas isso, viriam tira e não detetive. Bom, a senhora é bem esperta e já vê que não vão poder enganá-la. Bom, primeiramente tudo que viesse daquele crapo eu não aceitaria. A bondade da minha mãe quando eu ainda era criança e... Ela sofreu de uma grave depressão e acabou morrendo. Mas... Enfim, ele só mandou dinheiro para que eu não passasse contas. Bom, mas a senhora ainda é uma suspeita, doutor. Vejo que fala com seriedade, detetive. Gostaria de ajudar. Deu trabalho só assim, por isso. Detetive. É um caso um pouco mais complicado. Deveria aceitar a ajuda que viesse. Tá bem. Onde é a casa do seu custamante? A restaurária, ele está no escritório. Posso acompanhá-la, tá? Então vamos. Olá, queria falar com o seu custamante. Você tem a hora marcada? Não precisa. Você não pode entrar, por exemplo, então. Descobre-me todo incômodo, senhor custamante. Tentei perder isso. Tudo bem, chefe. Pode ir. Então, senhora Antônia, senhor... Richard Watson. Deve ser o detetive, não? Sim. Prazer. Eu sou o Salim Bustamante. Já conheço. Por favor, sente-se. Então, a quem devo a honra da presença? Bom, gostaria de saber a sua relação com a família do senhor Maia. A gente fez uma boa relação. Ele era meu concorrente, mas eu respeitava bastante. Por favor, sente-se átimo, Bustamante. Todos sabemos que você e o Jair e o meu pai aparecem no topo do comércio. Essas são coisas fortes, senhora Antônia. Espero que tenha provas. Sabemos que as suas fábricas não estão indo bem. Vários acidentes com máquinas. E seus produtos não são de qualidade. Viu de meu pai indo além com 9S10 com um algodão e quis eliminá-la. Admita! Amigos e amigos, negócio da parte. Mas, pelo menos, eu não dou golpe em pessoas e roubo essas ideias. Como assim, senhor? O senhor não sabe? Então, Pedro Fontes, ele praticamente é o idealizador em toda a fábrica do senhor Maia. E o senhor Maia deu um golpe no meio, simplesmente tirando o negócio. Bem no começo. Mesma coisa ele fez no meio. E, conforme a fábrica evoluiu, ele só foi tirando o Pedro cada vez mais. Se eu fosse Pedro, eu teria bastante raiva do senhor Maia. Foram outros inimigos que nós fazemos nessa profissão. Aos seus do ofício. O senhor Maia, por favor, pode levá-los até a porta? Claro, eu cheguei a porta. Essa história está ficando cada vez mais confusa. Verdade. Qual proposta? Você quer dar uma passeia comigo? Eu estou me estimando para uma passeia. Você não foi, como? Eu não falei. Vamos. Então seu pai abandonou você? Ele e minha mãe se separaram, eu ainda era muito criança. Ele mandava dinheiro, mas é de amor e carinho que precisava. Entendo. Meu pai também morreu quando eu era bem jovem. Obrigado pela minha mãe e pelo meu filho. Não é Pedro? É sim! Vamos adorar aqueles jardins. Vamos. Uma faca. A faca do crime. Eles estão indo em direção à casa do meu pai. Fique aqui, pode ser perigoso. A chiminha pode ser o último. É a melhor forma. Fique longe dela. Está doida? Vai estar. Desculpe tudo. Você matou seu pai. Não ficou satisfeito com todas as ideias e ele levou todos os seus médicos. Está, meu detetive. Não, Pedro. A casa caiu. Eu vi o senhor da faca. Você descobriu demais, né? Não. Já era. Falei. Eu acho que não. Agora, senhor detetive, não me diga se ela era uma bela atriz. Por que, Sofia? Porque ele nunca ligou para mim. Sempre ligava para aquela indústria. Pedro não. Foi amor à primeira vista. E agora, eu matei ele. E ela é minha. As indústrias também eram minhas. As ideias, todas, eram minhas. Com algodão, quem você achou que foi? Eu. Mas, você destruiu demais. Infelizmente. E agora, você terá que me ouvir. O que? Me dá as ondas? A vontade. A vontade. Eu disse que seria hoje, não disse? Eu disse que poderia ser útil. Uma semana depois. Eu sabia que você gostava do seu pai. Por que tem certeza disso? Se não gostasse, não teria ajudado a resolver o crime. Apesar de tudo o que ele fez, eu não estaria aqui se não fosse ele. Lembro de quando eu era criança. Ele era muito carinhoso, inclusive, comigo e com a minha mãe. Meus sentimentos. Vamos? Em 1760, Antônia herdou as indústrias de seu pai. Casou-se com Richard Watson, no ano seguinte teve gêmeos. Em 1764, com o surgimento da Spinny Jane, no apogeu do algodão, Antônio, com o dinheiro das indústrias, criou a IBO, instituição beneficente para a obra. E aí E aí E aí E aí E aí To telling only lies